A CIDADE NO BRASIL Os Oglis chegaram Nós somos os Oglis E agora terão de fazer amigos e depressa Um bom dia a todos Para poderem ficar em Smellyville para sempre Então, este é isso Esta gente como lixo Não admira que não queiram provar Falta isto Com mil ratos viscosos, esta aventura vai ser Oglis Fantástica Mas que bela forma de viajar Eles querem construir um templo Aqui mesmo, na lixeira Olá, templo do bem-estar Doelheiros, liguem os vossos bulldozers Às vezes dizem que somos demasiado verdes E depois mandam-nos embora Desta vez podemos impedir que isso aconteça Baseado nos livros de Herdhart Ditto Vocês são a Terra? Eu sou a Terra na América Uma aventura para toda a família Um dragão? Como queiras? Bem-vindo ao mundo dos Oglis Não façam isto em casa São os Oglis é que podem comer estas coisas Brevemente